Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas por ter me dado a oportunidade, mais uma vez, participar de um congresso dos Tribunais de Contas. Esse, sendo o primeiro congresso internacional, traz um valor a mais porque trouxe palestrantes de outros países que nos trouxeram grandes conhecimentos também, agregando um conhecimento a mais para cada um de nós. E também quero destacar essa mudança que tem acontecido nos nossos congressos, onde a parte técnica está sendo mais valorizada. Hoje a gente vê a participação do corpo técnico dos Tribunais de Contas, participando em eventos paralelos nas salas onde debate temas técnicos, como comunicação, a segurança militar dos Tribunais de Contas, a informática, a questão dos processos, da jurisprudência. Então, são temas muito importantes e que antes a gente não via essa discussão. E agora a AFRICOM tem valorizado também esses temas e fazendo com que os congressos dos Tribunais de Contas sejam um motivo também de congregação, tanto do corpo estratégico, que são os conselheiros, os conselheiros substitutos e os procuradores, mas também os nossos auditores tendo a oportunidade de participar e debater temas relevantes para o nosso dia a dia.